Oi, gente! Eu sou a Jennifer Gama e hoje trago dicas de como se livrar de dívidas de boletos. Já que você quer se livrar dessa dívida, desses boletos, o primeiro passo a fazer é anotar todos os valores que você deve. Então, eu recomendo você pegar um caderno e realizar todas as anotações. Após verificar todos os valores que você deve, eu recomendo você entrar em contato com as empresas que você tenha dívida e tentar um acordo. Algumas, o atendimento é por telefone, outras é através do aplicativo do celular e outras é comparecendo pessoalmente. Feito isso, eu recomendo que você continue trabalhando, porém que você faça as suas compras à vista. No início, será difícil porque você não tem um valor para fazer a compra, mas faça um esforço e compre menos produto. Então, a partir do momento que você fez essa compra, venda o produto que você comprou e deste valor que você ganhou, você separa o valor para você investir, o valor para você pagar suas contas e o valor para comprar novos produtos. Durante este período, você pode tentar fazer uma renda extra. Vou dar agora algumas dicas de como conseguir. Verifique no seu estoque, com certeza você deve ter algum produto parado. Então, com este produto, você pode fazer uma promoção relâmpago e tentar vender este produto. Você pode sair de porta em porta para oferecer e vender os produtos. Pode participar de feiras ou eventos para expor seus produtos. Montar kits, tanto em datas comemorativas, quanto no dia a dia e oferecer através do status do WhatsApp, pelo WhatsApp, por telefone ou pessoalmente para os conhecidos. Fazer uma sacola premiada com vários produtos em cada sacola. Prêmio recompensa. A cada produto que o cliente comprar, você pega um item e dá de brinde para este cliente. Assim, você vai estar fidelizando este cliente. Sempre que for fazer a venda de algum produto, tente fazer essa venda à vista ou pedir para que o cliente pague no cartão. Que assim, você vai evitar de vender fiado e ficar acumulando dívidas através de boletos. Por fim, não menos importante, todo o valor que você receber, separe ele em três partes. A primeira parte, para investir em novos produtos. A segunda parte, pagar as suas contas. E a terceira parte, para uma reserva de emergência. Espero que tenham gostado das dicas. Um super beijo. Fiquem com Deus.